As altas temperaturas têm mantido a procura por laranjas nesta semana, mas de acordo com o CPEA, os produtores não conseguiram elevar o valor da comercialização, já que um aumento muito significativo pode frear o bom escoamento atual. Quanto aos preços pagos pela indústria no mercado spot, seguem estáveis em até R$ 47,00 a caixa de 40,8 kg colhida e posta na fábrica. A oferta de mangas na região do Vale do São Francisco está mais baixa quando comparada à do mesmo período do ano passado. Um dos fatores que está influenciando na oferta doméstica é o desempenho das exportações, que está melhor em comparação com setembro de 2022, devido a problemas de produção em países concorrentes como Espanha, Peru e Equador. Na semana, a variedade Palmer fechou em R$ 2,55 o quilo, valorização de mais de 21%, e a Tome a R$ 2,55 o quilo, também crescimento de 19,4% frente à semana passada. As vendas da safra brasileira de café 23-24 chegaram a metade do total esperado até 18 de setembro. Segundo o levantamento mensal das safras e mercado, no mês anterior, a comercialização chegava a 41%. Este percentual de vendas é inferior ao mesmo período do ano passado, quando estava em cerca de 52% da safra e está também abaixo da média normal para o período, que é de 53%. Até agora, foram negociadas pouco mais de 33 milhões de sacas da safra 23-24, estimada pela consultoria em 66,65 milhões de sacas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho